Oi pessoal, eu sou Jonas Mondezel, ok? Esse cavalo que está ao meu lado, ele tem uma história peculiar, uma história assim diferente, porque eu buscava sempre o machixe para chegar no Colorado. O machixe foi criado pelo Sr. José Oswaldo Junqueira, que era filho do pensamento, e o que que acontece? Uma noite eu acordei de madrugada com uma voz, sinceramente falando, uma voz que realmente aconteceu quando eu acordei, eu vi uma voz dizendo, não cobre aquela égua que você vai cobrir do machixe com o seu cavalo, você cobre uma outra égua que também tem machixe quatro vezes, e você vai fazer uma consanguinidade mais forte e você vai chegar onde você quer, através do machixe que você tanto busca, e eu realmente buscava muito machixe, intensamente. Então o que que aconteceu? aconteceu, eu mudei a égua na manhã, logo de manhã, procurei o meu funcionário, o meu peão, e mudei a égua, mudei assim, porque eu tinha ouvido alguém criar no meu ouvido, que eu deveria mudar a égua, e ao mudar a égua, eu cheguei nesse cavalo, que é a síntese do meu trabalho, no linhagem do machixe, do pensamento, do Colorado, etc. E o cavalo esse que eu tenho que realmente agradecer aos seus eros olhos de unqueira, por ter, não só por tudo que ele já fez pela raça bangaraya, pela sua grandeza, pela grandeza da sua história, mas acima de tudo, por ter me permitido fazer esse cavalo que está aqui ao meu lado.